Salve Mr. Break, pra quem tá ciente e pra quem vai ficar Eu sou Santi, um dos leões do mundo ao norte Painé pros torme, mazabe é o poder, vagabundo Um só caminho, fecha no meu melhor perfil O mundo ao norte, mazabe é o poder em torne Vamos voltar a realidade, um só caminho A batida foi o meu mano, o meu que fez Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá, me diz quantos Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá, me diz quantos Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá? Quantos eram pra tá aqui? Quantos eram pra tá, me diz quantos Essa cena eu odeio tanto, assassinos A minoria é quem ama seu trampo A maioria que engana o tempo E se torna tão perecível que eu já nem lembro tanto Os que eram pra tá aqui talvez foram exemplos E os que hoje tão aqui será que são exemplos? Amanhã isso acaba e o que que sobra? A boleta se inverteu e os pisam no tempo Ainda creio que isso tá descrito Mas no mínimo tudo tá esquisito E se a cada novo ciclo um velho se encerra Com tantos nossos mortos Será que Deus não erra? Será? Porque é difícil crer que já era hora É bem difícil E mais difícil que cê vem embora Muito não entendi E é um incômodo sentir Dói no âmago sentir Quantos eram pra tá aqui? 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 Apressado, tipo um dia de operação no morro Assim que eu corro, apressado, tipo avisa que o morro ta alombrado Assim que eu corro, apressado, tipo um dia de operação no morro Assim que eu corro, apressado, tipo avisa que o morro ta alombrado Olha essas linhas de trem cabem na minha palma Suburbano, convicto, Saber é meu lugar no mundo Acordando ao som de tiro, intacto Playboy, perdoe meu português Mas tua cor não tem alma Bandidos usam invicto e farda Toda riqueza em papel e plástico Arsenaubélico, musica e tóxica Favela em resumo Vejo o futuro na boca de fumo Revolta na infância, tem quantos rumos O menor respondo, depende de onde durmo Acordando ao som de MC Rodson Nosso sistema é imunológico Contra um sistema fora de loja É lucrativo, tipo o plantão em dia de baile Uau, burguesia num safari Pretor de conjuntada da Ferrari Eu não quero ser um velho ranzinza Mas dizem santi não pare Nem seus caucasianos tons de cinza Black Panther Party Apressado, tipo um trabalhador atrasado Tipo Mazin de AR destravado Cansado de viver tão cansado Eu não precoitarei mais seus camarins Seus botiquins nem suas boutiques Não partilharei mais de seus costumes De seus cardumes nem de seus fetiches É apressado Tipo quem veste num plano arriscado De fazer o lazer trazer resultado Pra um lugar que devora sonhos frustrados Quem só pensa em sorrir quando tá chapado E cogita morrer antes de se entregar Tipo avisa que o morro tá alombrado Mar da visão daqui é brabão de pegar Pussete Diretamente da Vila Mazabi Hoje depois do fim vi que não nasci assim O mundo me mudou E o que me incomodou foi eu não perceber antes Ante meu monstro pessoal não foi perseverante Tô nem nesse antro de caos mesmo o crime de ontem Eu disse rap dos novos bandidos Pra tua menor me vejam como espelho Esse é o resgate de um povo banido Em pé ou caído no chão Mar pra verme eu não me ajoelho Eu sigo frio, frio, frio Como ferro na nuca eu vim lá da terra do nuca Eu volto aqui pra sempre, sempre, sempre Mesmo que tu não lembre, mesmo que tu não ligue Subúrbio vibra, ferve, ainda vivo, segue frio Onde maldade se absorve por osmose Serve outra dose, neurose é teste Só na norte é faroeste Eu tô no palco sem colete Disposto a morrer da leste, frio Frio o meu sangue frio Ofuscou o brilho do teu olhar Negar será que esse refrão Ainda vai te encantar? Frio o meu sangue frio Ofuscou o brilho do teu olhar Negar será que esse refrão Ainda vai te encantar? Se pra você nós tamo errada Eu vou desconfiar Se pá quando o couro comer Vai se trancar, fiar, né? Não desperdice Sua energia, nem a minha Porque se eu disse, me disse Eu corto sem ser o na linha Correndo contra o tempo Dá licença aqui É o paradoxo da educação Ao conscientizar-me Questiono quem tem mal me educado Querendo que o explosivo desarme Com o dedo no botão pressionado Sante! Essa hipocrisia não me cansará É sansara Sei que é transitório, vai ser necessário E se todo enredo dessa vida muda Em cada escolha feita É que o bagulho é sério, prima Eles vão dizer que tua verdade não é o bastante Pro mercado de trabalho, desacredite Fizeram da liberdade produto em pacotes caros Só você é seu limite Então bebe Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem, mano, coragem, coragem, mano Coragem, coragem, mano, coragem Quantas vezes antes de conseguir Pensou em desistir Com a desculpa de que existia só sobreviver Que tudo aqui é complicado Sem nem ter completado Sei que o carme é um presídio O fato culpado é você Ser humano fede a medo E vê de outro ângulo O enredo é difícil igual transcender Vou trazer meu continente pra África novamente Com meu dedo Cedo talvez não, mas nunca é tarde pra se entender Deixar o ego de molho Porque tu não é cego Marte fica sarandolho Teu plano fizeram lego Te cobriram de entulho Pra tu esquecer do sol Meta é ganhar o oceano Não se apaixonar em anzol Odeio meu país Amo minha terra Não confunda minha vontade de paz Com ausência de guerra A razão sem emoção Não, coração que age Eu enlouqueço a vida são Não esqueço a visão da laje Fecha a boca e cala os olhos Pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem 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 O que te prende? Pensa que é gravidade O mundo nega a tua vontade Mal do homem é vaidade Asas e raiz cortada Sobra tronco sem leme Medo guia crente sem fé Enriquece PM O que tu teme? O olhar dos teus amigos Tua mulher te trair O não sei se eu consigo Ou esse bosque de incerteza Servindo de abrigo Falar dos outros é mole, prima Essas rimas falam comigo O que alimenta a insegurança É essa projeção de erro Sustenta a máquina de ansiedade Sangue e ferro Remédio, suor e berro Mago em aterro Água pra passar o café Enquanto aguarda teu enterro Acreditar é preciso Tanto quanto navegar Sem juízo não dá Viver é a busca por motivo Ser feliz pra ter motivação E coração pajim enquanto tá vivo Fecha a boca e cala os olhos Pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem 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 mal Conhece antes, pega visão Menor chuva de meck Só pode falar merda na música Fez chuva BK falou, só pode falar merda Na música merda Nem queria, já falei São tantas perdas Tudo que avacalhei Que merda, BK seu merda Tu planejou essa merda É igual criança Agora eu vou falar mais merda Já se sentiu na merda E o que se sente, ultimamente Quem prometeu tá aqui pra sempre Que merda, reclame com BK Talvez você ane ou entenda Talvez queira brincar merda Eu precisava falar umas merda Mesmo com voz nasalada Pra ter verso analisado por não sei o que Eu vou falar umas merda Escute essa merda Pra que fazer mais clássicos Merda paga caixa O final pode não ser uma merda Então capete Mas na maioria da merda Então sapatinho Tu vai achar uma merda O final é mundo ingrato Sozinho só penso merda Sorri retrato Ainda é o rap dos novos bandidos Flix, Flix, Flix Desde menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota LP jogo produto de novo, de novo, de novo Sem muita fofoca Reconhecido igual o som de meiota Beberto e Romário Qual foi? Qual foi? Vai começando esse pique? Vou mesmo Então já, vamos na boa Flix, Flix, Flix Aí do rap dos novos bandidos Sete Desde menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota LP Beats que comanda a rota Mas ela quer conhecer mais da Europa É o drama por essas iota Não troca É o ritmo que deixa tua cara torta É o filho da dona do ouro e de um cara Exemplo paterno é seu homem da casa 14 anos se envolve no 12 Com 16 anos é o gerente da carga Aquela velha história Vítima é quem me deseja na margem Sou aprendiz da alta malandragem Mequinha eu também fiz essa aqui na laje Vida real como se fosse arte Sem bala contada eu só volto mais tarde Na teoria nós somos iguais na lixa Que na prática eu revela fraude Que desde menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota LP joga o produto de novo, de novo, de novo Sem muita fofoca Fico conhecido igual som de meiota Bebete ou Mario que está na copa Perdi menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota Perdi menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota Pensa em quem tu liga se o tempo fechar Tento menor quem sou eu Pra te aconselhar Pede bem se vai pra pista buscar Pois faço outro trajeto quando voltar né Se não for daqui duvido encontrar É tudo uma questão de conhecer o lugar Qual o inimigo roubo em todos os sentidos Mas o título é nosso pelo que eu saiba Virou detalhe por ser tão intenso E se eu mato no peito é que eu amo com raiva Não me compare se o crime é nojento Eu corro do meu jeito não julgue minha pausa Vivo pelo efeito e morro pela causa É que desde menor seu valor dessas notas O que elas fizeram com a mente da tropa Tento mudar isso de dentro pra fora Ando de calção de turumbrota LP jogo produto de novo, de novo, de novo Sem muita fofoca Reconhecido igual som de meiota Bebeto e Romário conquista na copa Véi Deus programado pra não morrer Palavra é munição, não toque em vão, suplico Ela me disse que gozou pela primeira vez Depois que veio pro suburbio Deve ser o clima de tensão, a neurose, o mormaço Ou simplesmente por nós ser o aço Não tente arrumar minha zona Além de por nós no mapa, pus o mapa em nós Cruzado, jab e jab e lona Linha de soco espancando com a voz Era do Besouro e prata Pretos de Versace, Armando e Prada Playboys não me encantarão, não convencerão Tua conversinha só me leva a nada É a era do Besouro e prata Pretos de Versace, Armando e Prada Playboys não me encostarão, não me encontrarão Não tem conversíveis, mas não tem estrada Respirando o perigo, é o mundo ao norte amigo Que tu chamas de inferno, eu chamo de abrigo Decisivo, na tua playlist cheia fiz ao vivo Enquanto insiste me vê triste, olha o sorriso Mais um aviso, pode quebrar o cortiço Que esse negro aqui é o catiço Jogo séries, juro que cobrarei com juros Todos os silêncios inseguros, grito fogo aos impuros Furo com a caneta os obstáculos prescritos Morte é correr sem ter atrito Lembrei de um verso antigo que me ensinou sobre a rua Mesmo que você se mude, pra sempre defenda a sua E eu trouxe essa verdade de presente Que nos amemos mais do que amarramos desesperadamente Meu fiel Diego pulou da linha Ó como os planos se cruzam, agora a sequela é minha Encontra paz de qualquer jeito Mesmo que essa paz não dê jeito Não vou julgar, sou suspeito Sensor do sofredor segue perfeito Pra lidar com esse caos, só dando os mesmos efeitos Era de máquinas, eu me tornei um monstro Arrematando dúvidas ao remontado em monstro O caminho das dádivas é trilhado por pedras Trabalho de formiga, nenhum tempo me quebra Nenhum vento me leva, não existe o que me trava Na mente trouxe neve, no coração o que lava Ei Joe, onde é que você vai com esse karma aí na mão? Quem vive esquece, quem morre não Seu preconceito estampado e minha camisa de time Ela gosta de bandido, eu perdi família pro crime Ainda quer que eu rime sob síndromes Estou como a que se ama quem te oprime Nesse sobe e desce Rússia, canela e roleta No topo da montanha largou tudo por buceta Cadê o escroto? Só treta No campinho da área guardo copos na gaveta Vai sentir minha falta, ao sentir tua falta Vai chorar baixinho, vai gargalhar alto Vai xingar o mundo pelo que fez conosco E a culpa ser nossa vai deixar tua visão fosca Vou fazer mais do que devo pra dar certo Sou o grão mais intenso desse deserto Bom, o ministério fura mil e informa É dois cão de guarda na mesma forma Referência eu trago nessa essência Ganhei parentes na convivência Onde laços eram aparência ou meras conveniências E agora busco frequência no som Minha existência sem tato, vida é ciência inexata Consciência primata nessa cabeça Esse chão é meu teto e o seu peito de vado Nas milas Aí tá certíssimo Sante hoje tá de lacoche Quando fazia show descalço era bem mais legal Sante hein, cadê o marechal? Na minha juba não encosto Mário trabalhado daqui da área Tem filho e filha quem escuta meu som Só dedico meu dom pra troll de internet novamente Assim que teu racismo deixar de ser opinião Combinado? Pretos tão organizados Tão bem arrumados São o que são Somos o que somos Temos o que temos Pois a mudança não chegou Fomos na direção Numa corrida desonesta Eu nem cogito justo Norte no indoor 95 em 2006 Por essas e outras eu vim Por mim, pelos meus e minhas Depois vocês Motherfucking cop, my girl Todo mundo ao norte Put a member, my friends out Put your hands up, another man down Put your hands up Parece que o estado faz só pra me constranger Ou será que me constranger é só o que o estado faz? Olha eu vou te contar uma história de um mano da área Mas tu tem de me prometer que era conter a fúria Sei que compartilhar talvez não devolva meu sono Mas hei de dormir bem melhor ao lhe acordar do coma Ser jogador de futebol era o sonho do mano O adversário mais difícil de driblar a fome Torcido em casa, dois filhos O pai não entra em campo, a mãe sofre no trampo Chuteiras nos fios E a pista chama num piscar de olhos A vida passa num troca de tiros Adrenalina, a responsa e seus carmas O irmão mais novo tá com a faculdade paga E é isso que importa no final das contas O extrato emitido Vivendo em parcelas, em celas há séculos Orgulho emitido Parece que o estado faz só pra me constranger Ou será que me constranger é só o que o estado faz? Tava eu, LP e PAN, MJ e Frajola Paramos na linha amarela, nem vou falar mais Eu to cansado dessas rimas suarem reais Suarem iguais aos meus ancestrais É o mesmo capataz com aquele discurso de sempre É só se esforçar por geral É capar, mas ninguém quer destruir Mano, eu vim, vivo e vivo em si Quando virei exemplo Pra outros vanos não se destruírem Lembrarão de mim a tempo E eu lutarei pra honrar quem lembro sem balançar Minha bique não trepida, manda buscar Essa luz nada vai ofuscar Nada vai alcançar sem neurose Enquanto o coração bateu eu tenho base Favela cria, favela vive O mundo ao norte São nossas vozes contra a metrópole De Pilares a Teresópolis, né? Romantizam nossas dores Lucram da nossa vivência São péssimos atores Cuspo na tua experiência Nossa revolução é cultura, trabalho e fé Ou bota a cara e mete a mão Ou vira e mete o pé Sante! Pesadelos acordados Sonhos pesados são riquiãs Aos quem ficaram não riquem Apesar dos danos dados E cansados os ombros nós Damos sangue Tamanha a fome da gangue É o bangue Esse mundo não é um jogo de dardos Covarde não esquece Ele é um bumerangue Ele é um bumerangue Bença mãe Tô indo pra luta Esquivando do luto Como todo correria Tento voltar mais cedo Pensa mano Nossas vidas vão no vulto Com 12 anos Nossas filhas viram adultas Amanhecemos coragem Mas toda noite Sempre dormimos com medo Ontem Divender o segredo Do hoje ou agora Cantei só pra te provar Roger é glória Depender de quem faz Você sua história A resposta tá dentro Não pergunte Fora Temos a altura que queremos Se nos falta pés creremos Sem olhar pro chão saltemos E o sol traremos Sud Com que concluir improvável Completei poesia O que calcular impossível Foi a meta do dia Classic igual tu já viu Nas paredes meu disco Quem arriscaria no frio Na fome e na sede A responsa em meu nome Minha honra nas linhas Eu não perderia nunca Eu não perderia nunca Cê Entre os fogos de alerta e os jogos de ronda a rotina incerta Na troca do plantão, a noite vira dia e o balão se aperta Pureza e transparência é sempre o papo reto, é a melhor oferta Luz do salão acesa e a janela aberta Eu sei de tudo, eu sei do poder por isso não me iludo Eu sei do karma, sei do bendito fruto, sei fazer a cobrança e dividir o lucro Mano eu sei de tudo, sei com quantas partes se monta a pistola Sei bem quem mentiu e fingiu se importar, sei quem toma esculacho na porta da escola Mina eu sei de tudo, sei da cicatriz, sei dos tempos sombrios Sei da neurose, do sangue e suor, eu sei dos calos e sei dos calafrios Eu sei de tudo, eu sei dos traumas, do barril, das perdas, eu sei das guerras e todas as merdas Sei dos contatos entre a direita e esquerda, tudo Sei do disserviço e dos golpes de estado, sei do controle e dos descontrolados Sei dos códigos e estatísticas, sei dos números e das linguísticas Sei de tudo, sei da mente, do corpo e do espírito Eu sei dos livros e eu sei do empírico Sei das ordens e eu sei quem cumpre, quem abastece, quem vende, quem compra Eu sei de tudo, sei dos erros e do desenrolo, tudo Eu sei quem pula e quem cai pro miolo Eu sei de tudo, eu sei de tudo Eu sei dos prantos e eu sei dos planos Eu sei dos mantras e dos desencontros Eu sei dos anjos e eu sei dos monstros, tudo Eu sei de tudo Eu sei do ouro e eu sei da prata Eu sei quem morre e eu sei quem mata Eu sei quem morde e eu sei quem ladra Eu sei da selva e eu sei quem salva Eu sei de tudo, eu sei de tudo Sei quanta doença e o quanto eu curo Eu sei do passado, eu sei do presente, o que eu não sei, vou saber no futuro Entre os fogos de alerta, os jogos de ronda e a rotina incerta Na troca do plantão, a noite vira dia e o balão se aperta Pureza e transparência, sempre o papo reto e a melhor oferta Luz do salão acesa e a janela aberta Quem aprende a escrever, conhece o peso da caneta O poder, a dor, o prazer, o que for, o que sair dessa gaveta Entre os milhares de olhares, são milhões de frustrações Todo orgulho e migalho engolidos, em trilhões de prestações E no trilho desse trem que balança, mas não cai igualzinho trabalhador dentro dele Equilibrei minhas emoções e compus o meu jardim flor da pedra Pelo menos se sentir emane e de peito aberto encare O tempo e suas artimanhas, temos o mundo, a vida, quase nada Tudo isso junto, o que se sabe sobre sonhos, ei Deixa eu fazer diferente, tentar trazer luz pra gente Ser mais luz daqui pra frente Além dos postes para os traçantes, estrela cadente Deixa eu trazer luz pra gente, tentar fazer diferente Ser mais luz daqui pra frente Cada linha é uma semente E eu canto pra te contar Que foi bom que te encontrei, né? Convenhamos Lir sobre nós em algum lugar Só não lembrei de te ligar Perdoar Sete Sete Tu pus um brinde a essa vida ingrata Num jantar com rivais na mesa Sete Pandora e essa terra de surpresas Priso a um fardo que eu já não carrego mais Peso de morrer estrela e nem saber qual brilho faz É uma foda de merda, tipo aquela de ontem Se pá, ela fingiu também, mó parada Ai se eu tivesse careta, mandava ralar nota Minha valia mais a pun... Minha mente treca, entretenimento é complicado Entre a força da música e o som forçado Em linha histórica, a farsa sempre vendeu Verdade frustrou o amor, vendeu justiça, não eu Sem novos amigos, nem velhos padrões O topo é todo sul Disse o lodo dos porões, poros abrem Tem quem troca e quem pede a ferida Separam bandidos de bandidos E aí a minha preta, seu contato se pasma Enquadrei minhas emoções, eles querem ter perdido Alma nos esmos, no sol na lesma Hoje na era de loucos com asma Oi, o bonde do 5-7, não 1-4 mais Se vier, aproveita que a praia ainda é de grátis Hoje o sol, o mar, mata minha sede Já que o bloco é só o patrão O rol é sempre de Mercedes-Benz Vum, vum, com chofé e trocador, neném Hum, hum, eu já avistei o caô, no calor Nas neuroses parecem mais tão pequenas Vou de encontro, a marquinha das morenas De um ponto final a outro Ter acesso ao céu é luxo a quem vive no esboto Os padrões mudaram após o túnel Mas tu sos também, neguinho Pra mim, tu é mó escroto Avisto a lei do tracadeiro e guarda-sol Nosso escritório é aqui, mas pra tá lá é no cerol Malandriado, meu norte Zé, Sibira Quintal Vida louca, original daqui só vou levar o sal Digo o que é, o que é Profana e sagrada Azul peso nos ombros Quando mal colocada Vão soltas pelo ar Em busca de um oásis Inclina do amor Mas se perde entre miragens Na cala dela Também vem na lembrança Passei em pensamentos livres Igual criança Pode ser libertadura Ou sua corrente Ao espinha flu Fiel e concorrente De canto ela me chama Caneta e caderno em chama É fácil ler Sem pronunciar me interpelou E eu quem me julguei fonte Eu quem me senti Com cinto quieto quando outras dela ouvi Mas se o bagulho é duro e o ritmo é esse O que sai da boca é interesse O que adianta eu ser durão Contudo contigo um covarde Transformando depressão em habilidade Foi ela quem reconheceu o poeta Ela quem dá proteção pro profeta Então segue o papo reto Palavra de homem é nunca trair E esse é seu caô pra eternidade Diz que Deus não sangra, tá bom Já é verdade num pente alongado Vem testar minha fé Salve a todos meus amigos Não esqueci não Sou vagabundo O mundo ao norte sem dó nem perdão O que faz isso? Os alquimistas não chegarem Manteria a palavra-chave até as coisas melhorarem Todos meus amigos Não esqueci não O mundo ao norte sem dó nem perdão O que faz isso? Os alquimistas não chegarem Manteria a palavra-chave até as coisas melhorarem Diz pra mim que é seu aniversário Bebe o isquipuri Fuma do meu baque Diz pra mim que os outros são otário Massagem completa Foi assim que mataram Tupac Manhã fiz um trap com a minha banda de rock Leva a vida num jogo de poké Fura meu dojura que se parque De nu da cara preta Mano, salve lá pro Budblev Mano, salve lá pro Mr. Plev Ou melhor, pro Malak e Slim Dó branco, gente fina No curvo das coisas Arteu, meus soldados E nenhum deles curte coca breve Algum deles é mentem pra suas mina Mas eu não sou santo Compartilho eu na minha rim Mas, peraí, peraí Cabelevo, mano Não é competição de quem cospe mais longe Engole teu choro Quero ver meu bairro sem bocas de fumo Por isso meu bloco tem barra de ouro Mesmo com a fé escassa Acredite O melhor suicídio é aquele que tu fracassa Agradeça, me abraça, fiel Logo, logo passa Meu primo germano outro dia ligou Não posso esquecer Logo, logo tá em casa Voltei pra cantar junto com a Lily Quem é de fechar Logo, logo vaza E vai de você Se joga o jogo Vivo vinte e cinco e dez anos de alma Hip Hop e ainda sou novo Por isso não fico repop Eu faço e ouro Quer tentar? Bom, não vou dizer que não Mas é bem difícil Encontrar um leão sem fome É um jato, é um avião Num traçante ou um míssil E põe a conta em nosso nome Vejam quantos desses manos Abrem mão do sonho Porque a realidade não tem sono Mas um tanto desses manos Abrem mão do sono Pra realizar o sonho Eu fechei com esses Uma coisa chama a outra Então nos planos, plano Se vier pelo interesse Logo se adianta Controlando os danos Dominando o jogo Balançando a estrutura Eu tô comendo as plantas A meta é ser vegano Eu tô comendo as plantas Talvez eu minta até me convencer Talvez um dia eu sinta que é verdade Talvez o sofrimento seja hereditário Talvez seja só vaidade Talvez a vida tenha seus motivos Talvez os meus motivos não tiveram vida Talvez a saída mais fácil se tornou a única Por não enxergarmos saídas Brasa, eu prometi pra mim Que faria meu tempo Mas veja, eu sou um grão Fiz da ampulheta templo Talvez a incerteza é chão E a natureza sample Talvez o destino do homem Esteja na balança entre seus erros e honras Talvez o mundo te faça ninho de cobranças E os ciclos meras lembranças Talvez de fato exista apenas um caminho E o caminhar que nos confunde Ou talvez nada exista E a confusão inspire Algo que o talvez aprofunde Somos fases E eu sigo a tradição dos sons Pelos mais e melhores sonhos Pelas verdes, pelas peles pretas de meus sonhos Soz me ama nessas frases Bagulho doido se pensar na vida Orgulho doido se pensar na tua Mesmo que o mundo gere, cronômetro zere Maior será a fé que zele Pra que o mal não gere Somos reis dessa terra Então não me altere Ciclos fechando meu corpo Pampoletas, halteres Fora da caixa, irmã, fora de série Mas abre 5, 2 e faixa, eu tô falando sério Pandora, você sabia que uma hora iria Chegar o momento e via Não mais outra via, mas até onde iria Sabe a cega via, uma luz tua guia Mas depois que expôs, desintegrou, que ligaria? Quem vai tá por aqui quando neblenar? Mas e se eu te disser que o amanhã virá? E quantos são daqui, mas fugirão ver Que o que será de nós é o que tiver de ser As mães sabem a dor do desapego Nas mãos seus calos e seus segredos Medos, marcas, certo? O coração é presente grego Oh, ouvindo eletrocardiograma Esses playboys não são funk Sem swing, valentia rasa Dez anos atrás eles perdiam o lanche Tanto ritmo e poesia Minha geração ainda existe em força gíria Pior que até a joia é bijuteria Tua vivência na minha área, um bebê teria Talvez fosse melhor teu LK no crime Seria muito mais cômodo Talvez sua consciência pesaria menos Mas se não fosse como De serviço Conquista a liberdade pra entender prisões Não era o compromisso Se um de nós não é livre, qual o preço disso? Quem sou eu pra te julgar? É o beijo Nem vou dançar, nem vou dançar Roubaram minha onda, eu tô cansado Esperar geral se satisfazer Par limpado, me exilida com drama Tô cansado, Deus desiludido Na próxima pela mão não me chama Dessa vida eu saio resolvido Entrei nessa pra deixar registrado E vai que é seu bispo, os meus padrins Meus anjos e meus mentores Minhas poesias e afins Armas e minhas flores Eu vou tá com os meus padrins Meus anjos e meus mentores Minhas poesias e afins Armados... Mais uma noite no subúrbio 190 algoritmo do distúrbio Favela é lugar de paz Pacificação só me remete a Alcatraz Abutre sem coração Que se me vê saudável encobra a explicação Enquanto resumirem causa ao econômico Vai ter kamikaze explodindo caixa eletrônico Quase que eles me levam nesse engano Depressão, desespero, desanima ser humano Olha meus IBGs na perna Aquele ano Se eu já morri naquele Eu não morro mais esse ano Tipo o sample acaciano Ou gol de letra Não tem como dar errado Se tu vem com a pele preta Quando eu abro minha boca É pelos da boca A palavra é tiro Lírica de ponta a boca Novos bandidos Rap pra quem sente fome Domésticas no avião Indígenas de iPhone Porque esse estupra Patentei e vende o clone Senhor de engenho Igualzinho teu sobrenome Pra esse espaço Trabalhei igual João de Barro Passo a passo Com meus braços Pode perguntar no bairro Vão te contar o mesmo papo Vitória pros meus de raça Nem de ontem nem de hoje Nosso laço e nossa caça Pô Graça da garça 600 anos de lixo Nascem flores Pra não dizer que só falei das leis Herdei o sorriso do povo É lindo Mas esse mundo Vai precisar conquistá-lo de novo Canto esperança Porque escuto esperança Somente tendo esperança Pra enfrentar o isolamento E eu sou mais um sobrevivente Na esperança Caso contrário Espero pelo tom de fuzilamento Tô daqui Não é pra ser vista É pra ver Analiso as pistas Prazer Estão chegando os alquimistas Muita gente Entende nada Entende tudo Casal brigando Coroa com compra Polícia Vida menor Cracudo e o sol brota pra todos esses Problemas Dívidas Dúvidas Dádivas Interesses Apesar dos pesares E do que tu pensares Chuteiras nos fios Nos mostram caminhos nos ares Na saída do baile Tropa vende pré-fale Vara filé Perdendo a postura Até vende o que vale É o cartel de Cali É antes que as bocas falem Visão alien Lembra? E que os subúrbios Estalhem Calem-se Paciência tão pouca Logo de manhã Sem mãe Sem mãe A vida tão louca Lidar com isso Me demanda foco Sem troca Se não beber o sangue do copo Noro não toca Canalinho os corpos Noite foi longa Igual os bico Curto é a prova dos nove Com pente rico E quem fica envolve Quem é de peidar É melhor nem pedir Quem é resolve Aos 21 raios O mundo ao norte Pista salgada Pressão no porte Vário mandado Foda maldada Se faça forte Se é pra dar o bote Jamais aborte Na fila da decola Não há o que conforte Prometi pra mim Que nunca ia ser tarde E nerd Castro Eu ainda tô vivo E me comprometi A não ser mais covarde Na alternação dos astros Da esse motivo Vai fazer feio Nas fronteiras da calçada Eu furo a bloqueio Rua não é moradia Ninho de cobre Mormaço Lágrima e chuva de balas Águas aqui só em março Um abraço Ganha o plantão Balão pra num panguar pro sono Prodígio que fica é frente Prodígio que sai é dono De novo, de novo e de novo primo As vezes eu falo com a vida Complicada quando tá naqueles dias E ainda assim se mantém linda É um dom das divas sempre sair por cima O melhor pra você Tem quem pensa que sabe Pesada não é a cruz Isso em tudo que cabe Né? Algo sobre o sistema falha O cristão racista Que me diz o quanto vale Felicidade é uma volta no bairro Sem polícia Deixando meus amigos sem notícias E sobre a luz que invade celas Hoje tenho minha garota E compro coisas pra ela O tempo me fez ser esperançoso Mas se o nosso fim é o certo É um círculo vicioso Pão e circo até redescobrirmos fogo E apagar a cultura quando voltarmos ao jogo Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Até quando vai ser assim ta enganando quem? Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Até quando vai ser assim, tá enganando quem? Um bom dia pra mim e pra você Madame escondeu a bolsa, passei no vestibular Estatísticas vão pirar Uma das engrenagens que faz a tortura piorar Só sair de casa já é deteriorar Tava cego, enxerguei sociedade hipócrita Lúcida que encontraria Meu povo canta e dança e se fantasia Nessas minhas tortas O que encontraria, além do mais Mas faltaram quintais, domesticaram animais Não tem verde nas notas E pra se sentir igual, irmão vira rival Nada de especial, vermelho sangue na bota Então, um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Até quando vai ser assim, tá enganando quem? Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra mim e pra você também Um bom dia pra gente O que separa os homens dos meninos Se eu parar pra ver Parar pra ver O tempo passou Mas ainda há tempo pra ser O que eu quiser O que eu fizer Valeu Era nove e cinco Fevereiro, carnaval Pai e vó num boteco Patrícia no hospital Parei num filho que não Pediu pra nascer Mas nasci Então aí vou eu E prepare você Pronto pra voar Mudávamos como nômades Criação mais complicada Que o livro de Gênesis Uma disco, Nike, Kennen Berma, Ciclone Nunca ia imaginar Que o futuro era o microfone Respeitei cada PF lá Foque obstinado Pra um dia ser o chefe lá Se for vender, não fuma Desenrola é blefe lá Se quer ré, eu estuda Quem dólar, indola lá Meu tio Cadão se foi Um dia eu vou te visitar Me perdi, mas me encontrei Juro não me desvirtuar Sem tempo pra amanhã Daqui a dor de ele é ontem O tempo passa Vou passar antes que eles me encontrem Para pra ver O tempo passou Mas ainda há tempo pra ser O que eu quiser O que eu fizer E eu até consigo ver Dez anos a frente Mais dinheiro? Sim, provavelmente Mas amigos nem tanto Limamos quem mente Os tempos são outros Cobro pontualmente O que fiz, o que quis Verá que sou eu O showbiz, sua G Será que valeu? Se minhas listas já fazerem Juntam pilhas E malucas cobram filhas Mano, terá o que colheu Altos reflexos E minha sanidade em pauta Pauto minhas metas E a santidade em alta Minha mãe no topo Nossa horta vertical Teu plano é louca Sorte minha não ser normal Minha perna é meu ponteiro Eu corro desde 12 Aos 19 eu só brincava de ser MC Mas MC de brincadeira eu nunca fui Então lá pra 2020 Pergunta se eu consegui Se eu parar pra ver Parar pra ver O tempo passou Mas ainda há tempo pra ser O que eu quiser O que eu quiser Era nove e cinco Trezentos anos zumbi Trezentos mil mano no Vale Angaba ou MTV Quando eu vi racionar A fórmula mágica da pá Minha reação foi renascer E meu coração foi campo atrás Eu era só um moleque Só pensava em rimar Cabelo black nos racista Causava mal estado Batidão do Tupac Eu viajava Vive é rap Os moleque Rá, rá, rá Igual o Catri me zoava Mas vivendo eu já tava Faltava era só dinheiro O tempo passa Nós continua a caça É Rio de Janeiro Larguei a escola cedo Nunca os cadernos Não tive medo Morro tentando Até que esses versos Me façam eterno Independente em frente Quintana da lenda Brother lembro Fio de BH Derdi lá Não sei como é o setor de RH Vivo disso Ainda tiro do bolso pro menor Ali Conhece o projeto Livra Rá Santis Sobre 20 e 20 Onde é que vamo tá? Ali na horta da tua mãe Pegando os verde em palmo Sano Luzinho 10 mil Som pra gravar Na lista Já fazerem o tempo possível Sim, então vou arriscar Vou arriscar Que 25 chega Me piscar E a pista Vai descartar Quinta só pra pagar De artista Destacar Liricista De chavar Que insiste Em destratar Na mico A parte de rima Sexista Não pense que faça Batidas A merda toda Que tu posta No Insta E não devemos conquista Só quando for Nosso próprio canal Senão tu é isque Cantando no mesmo local Que o senhor nacional Nazista Te supo Vai ser a favor De aprovar Lei da maioridade penal Nossos menor Precisa de revolução Educacional O rap é o crime O crime é o rap Meu rap é cada vez Mais passional Se parar pra ver Legal Minha caneta Com o parafal Maregui O Scott Heron E.K.A. Guia vai deixar O Ouvindo a nova Do TZ da coro Sobrinho do dono Da prata e ouro Porradão no baile Sigla no fingente Praga do bizuro Aquele que apanha em casa Caso levar desaforo Tacando fogo Na pista Fogo no fórum Fogo no jacista Fogo Fogo nos olhos Diz quem é o melhor Daqui Pergunte Jura Passou o melhor De si Tem quem se acha E não procura É óbvio Fazer rima É o menor Dos problemas Difícil é se manter Real Tendo a vida De tema Resistração Descolorindo A minha janela E eu egoísta Ao ponto de hoje Vira através dela Um ou dois Que tentaram Não vi mais Puxa o fundamento E vai ter o mil Quantas guerras Por paz Travei Vários amigos Que perdi Pra Deus Pela fome Ou pelo prazer Qual foi Da neurose Que o saber traz Salveu Será que me salvou Talvez Vim de onde o bicho Correu Sem lei Só no O 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 Aquele Mulher Que sobrevive Como manda o dia a dia Tá na correria Como vive a maioria Preto desde na sexta Escuro de sol Eu dou pra ver ali igual No futebol Sair um dia Sem espaço pra emoções A rua ensina Que se eu seguir só meu coração Me fodo na próxima esquina É mais que rime É mais que som É mais que sina É Mas que porra é essa Santi É minha vida E o beat em cima Oh imagina Eu já passei por cada coisa Mano Explico que é divórcio Pra uma criança De três anos Sem rumo e sem plano Minha família é minha coroa Se tu entende o que eu tô falando Meu pai Só vem aqui de vez em quando Mas pelo menos aparece Por isso merda Eu não reclamo Sem rumo e sem engano Só que é foda ver Que só chapado ou culpado Que ele me diz Eu te amo Essa é a manifestação De um filho pródigo Rima em código Linguagem suburbana Viagem subhumana É lógico Não sou o próximo A jogar minha sorte Pro destino Isso é exatamente O que separa Os homens dos meninos Normal no meu convívio é crescer sem pai Ó que triste Nós no rap Preza a família Mas a nossa de sangue não existe Não sou daqui Mente é plutão Coração faixa de Gaza Já viu alguém pedir licença Pra entrar na própria casa Talvez quem tinha que tá vivo Era meu irmão Quem foi abortado E veio eu Péssimo filho Doente Pedendo a pecado Mas tenta não pirar Tendo dinheiro, conceito e buceta Alge da tua adolescência Com drogas na gaveta Raro mesmo é que o seu humilde Quando o poder tá em porte teu Procurar o erro nas pessoas Quando errado mesmo sou eu Fumei demais, bebi demais Envaideceu Me senti o dono do mundo E todo mundo me fudeu Pra mostrar que Quando você é jovem Amigo de escola é parente Qualquer amigo de baile é parente Teor parente tu vê diferente Muitas mulheres, poucos amores Minha guia até arrebentou Sou a cara de meu pai Vou morrer sozinho com meu rancor Igual a ele Predestinado a ser um merda E teu sofrimento nem é nada Comparado ao que você herda Criança que se autodeserda Antes do corte umbilical Nascimento? Erro de cálculo Ninguém sabe o que é natal Mas não me olha assim Cada qual teu seu inferno astral Que a se consome Sou só um garoto, Leone As circunstâncias me fizeram um homem Hoje as montanhas se movem Cachoeiras quando os cílios chovem Desde que essas linhas molhem Se a emoção conhece o instinto Quem escolheu Quando vim a vida Vi que puxa a vida Vale a pena lidar Com o que existe aqui Pois só existe aqui Até quando esse aqui Fora um próximo lugar Corte e cicatriza Não registram suas dores Também as tensam Nas suas menores Fazem delas nossas Se duvide e olhe Seu olhar me fale Ao falar acolhe Dá-nos esperança Esperança Dá-nos esperança Consciência limpa E dinheiro pra fiança Pra fiança Questão de tempo O momento é único Eu nem lembrava Soube pelo harmônico Coube certa Frequência tectônica Nessas nuances oceânicas Em nossas crises econômicas Ouvindo vozes que densonam Humanos com forças astronômicas Pelo seu puro alinhamento orgânico Explicações além da metafísica Pensamentos que antecipam a lógica Canalizando outro poema épico Fonte de luz que não dimensionamos Esperança 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 Consciência limpa E dinheiro pra fiança Consciência limpa Um caminho simples de fé Pras crianças Paz Pras crianças Paz E pra salvação Trabalho pra mudança Sempre Nossos novos ciclos Com os mesmos laços Nessa terra fértil Plantação de paz Onde eu te encontro em breve Reconhecimento cada vez mais livre Cada vez mais negro Com o mundo nos ombros Cada vez mais leve Cada vez mais leve Achando que eu brinco Eu rio enquanto escrevo E não me cobra assim Se nem é pra ti que eu devo Eu hein Como tu se atreve Como tu se atreve Firme E além do mais Eu sou de mar pro seu quintal Eu sempre fui Agora você reconheceu Mas Neldau Acaso que te salvarás Porque tava calculado Até o fato dele acontecer E além do mais Eu sou de mar pro seu quintal Sempre fui Só agora que você percebeu Um Neldau Acaso que te salvarás Porque tava tudo palmeado Nos planos dos leões Eu, rival meu Luto contra minha auto-pressão Pois contra a frustração Cabe num coração Hein? Pro leão Tragédia ao almoço Tô nem me carne de pescoço Osso Com o tempo na selva O que salva minhas poesias Nesse alvoroço mundo O que busco no fundo do poço É o raio do dia Segue o limbo Minha caceta é o mesmo lambo De amarteira azul que vislumbo Só tomará nesse teu lombo Lembro quando Tudo era nosso Tudo era nosso Livre como Cuba Livre como Cuba Zalante aos reis E não encosta na minha juba E minha crença Trouxe divinas bênçãos em mim Merecedores viverão E deixa vir Verão quem eu sempre fui Que esse som nunca chega ao fim Cada grão, cada chão Cada vão, linha de cetim Que cê barulhão Do sim Vida composta Dualidade Eu sozinho comigo Preso à liberdade O preço que eu não prezo Eu quero ser um fantasma Ver bem eu nascer Teu ectoplasma Se eu não perder selena Talvez quebrantar as gemas Ainda valeria a pena Hoje restaurou hienas No banquete do meu bando Restaurando o comando Sem motivo pra sorrir Leões E eles vieram Deixando o choro de morte Pelas fielas Parece Vietnã CDT Frenesi Quem financiou Dorme em paz Com o que fizeram né Quem não descansa É um morador Correria E tem quem diga Que tá ali Porque queria Eu nem vou falar de cor De onde eu vim Eu sei de cor Assim como sei Que a volta é triste Honra guerra fria Fiz o papo agora chega Tem mais sangue na tua mão Do que dentro de ti Não nega Priva a terra E não carrega Quem carrega os copos Né Será de reis Enrijece a humanidade Bicho ruim Jogue aos deuses Mas daqui a pouco é carnaval Liberte as dores Todo amor ao meu flamengo Que tá na libertadores Vai dizer pro teu menor Ignorância é bênção Os mais felizes Daqui plastificam flores Foi um espetáculo De horror Um horário nobre Mas se somos pares Que que tem um sofrimento pobre Eu hein Tá com pena Leva pra casa Marque casa Ontem o procedimento Quebrou pro hobby Roubei teu ponto de vista Achou uma merda Devo ouvi É óbvio Se tu não viveu o que vivi Faz o seguinte Passa uma semana aqui E ficar de pé Ainda verá Porque eu me envolvi Acredito que essa vida É um teste Que a verdade é chave mestra E que o portal se abre Mas na pista É um deserto do agreste Antes foi ser sal na testa É o sangue Que a mola o sabre E fala de mansinho Que essa voz é minha Vovó percorreu o caminho Sem perder a linha Tipo todo amor e ódio Dentro de uma folha Entre ótimas questões E péssimas escolhas Mergulho na depressão Eu só soltei as bolhas Feridas mal cicatrizadas Segurei as pontas Hoje ele se olhou no espelho Como não se olhava Achei o cara Quem me deve Eu vou cobrar essas contas Tempestades que me molham Bobo Eu troco de roupa Querendo mudar o mundo E o mundo mudando a rota Eram gritos naquela gaveta Mas foi naquele beco Que o menor encontro sua boca Por isso eu digo Que nem tudo dessa vida presta Já que quanto mais merece Menos recebe Ou talvez seja meu ego inquieto Fazendo medidurão Esperando que a fé acabe Mas acredito que nem tudo Nessa vida é fresta Que tudo é difícil Isso você sabe É que eu prefiro logo O papo reto As voltas que o tempo dá Quem não acompanha Não percebe Mas ó Permitir minha dúzia Se tornar maior que eu Me joguei do alto do murro Pra ver o que sobrou do céu Prestes a chegar no chão Fui só Ufa neurose em noite de plantão Só fui massa Aparece um filme de S. Kubrick Dois pretos do subúrbio Que quer mais viver de música Sem esquecer que não é o único É foda O resto é dúvida Lá fora é coletivo Primo inimigo é público Acredito que nem tudo Nessa vida é festa E é fogo no intragável Pra não dizer que eu só falei das dores Me acha lamentável Vençam aos merecedores Machalaventou e o céu abriu Agradeça a seus precursores Sem veneno não há cobra que viva Arraste já feliz Por isso MCs culpados estão a gostejar Diz não tem mais crédito Nem pra um empréstimo Há quem ainda acredite Mas hoje eu só lastimo Cuspe, sigo todo castigo Pra quem trai é pouco Vai se frustrar Ao ver seu estímulo Atrai tão pouco Estipulando pelo tempo da nossa relação Já tá fazendo hora extra Aqui sua parcelação E lá se vão horas olhando o chão Não tem mais solução Cobarde o cão Ladre não morde Como contar com a ação Mulheres mentem Homens mentem Números mentirão Então vai cantar o que pra essa multidão? A vida tem se provado não muito melhor que isso E não era muito disso que tu tinha projetado Talvez deva ser anos de serviço Cantar pra multidões e dormir sozinho Porque é tanta pressa jogar nem Se vou parar pra ler, tá fácil pra ninguém Você é só mais um igual no vinho Oito e quinze E ela diz que tudo que faço Gira em torno de insatisfações Que minhas infelicidades Serão sempre inspirações Que eu nunca vou ver o lado bom Enquanto eu me esforçar em por ruim no tom E que entrego a alma pro mundo Menos pra ela Não nego, sou só o som Oito e meia E ela diz que esse meu silêncio Asfixia Que desato nós de gargantas Com as mesmas linhas que eu me enforcaria E ela tem razão Mas são nove horas Sigo sem palavras As delas escorrem Penso vou embora A parte nossa morre E os que me abraçarão onde estão agora Se são quase dez O que chamam de missão me chama Por mais que ela ainda insista que é fuga Um pouco sim, mas se fosse eu não ia No fundo isso elas duas sabiam E hoje eu me sinto melhor que ontem Que nessas voltas o que é de ir que vai E se for ficar que volte Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Vai doer Ninguém se importa com as suas dores No caminho Mata o caminhão sozinho Foca em um sair do tri Minha dor de cabeça aumenta Mais um door flex Cicatriza as emoções com pomada e fita durex Parto pra luta Quem me vê diz que eu tô bem Melhor assim Até porque se eu perguntar Eles também estão Se maquiando pro mundo e sorrindo Meu redor todo mentindo E eu aqui Esse costume deve ter vindo de nau pra minha terra Junto com o mal da guerra Lembre-te eu não esqueci que O sofrimento tá na entranha do meu povo E depois de tanto adestrar uma hora surte o efeito Dizer que tá bem na merda deve ser o jeito Brasileiro que arrumaram pra bobo bater no peito Milico vai me pôr na forca com essa linha Mas se tu amas tua nação por que que a deixas sozinha? Gaia não precisa de homem no governo Não cuidamo nem de nós mesmo, pô Sem meu termo Vai doer, vai doer e vai sarafilho Vai doer, vai doer e vai sarafilho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mas tu caminhou sozinho Foca em um saindo trilho Vai, vai doer, vai doer e vai sarafilho Vai doer, vai doer e vai sarafilho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Tu caminhou sozinho Foca Meios que vendem felicidades em rede ao fim Vendo isso nos meus irmãos, nas minhas ex em mim Pense bem, me conte com quanto cê conta nas suas dores E conta quantos tão aí quando são flores Eu pondo isso em pauta agora É porque existem só duas leis Ou se abraço ignora Chora o que tem pra chorar Eu tenho tempo pra melhora Não confiei no que disseram Fui conferir lá fora Machuquei-me mais do que pude Mas serviu cada aprendizado E se ainda sobrou atitude Meu braço abre espaço Quando a vitória vem Doré é passada E vai doer, vai doer e vai sarafilho Vai doer, vai doer e vai sarafilho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminhão sozinho Foca em um sair do trio Vai, vai doer, vai doer e vai sarafilho Vai doer, vai doer e vai sarafilho Ninguém se importa com as suas dores no caminho Mata o caminhão sozinho Foca em um sair do trio Sociedade venda O problema é essencial E se ninguém vai ser do bem Bom, tentemos ser menos maus É igual miséria do inquérito Bem-vindo a América Busca na semi-automática Zonvi periférica Quem solta os cães? Agora não tem razão, certa? Vazio abraça com ser braço É o diabo que aperta a assombração Até saber o que as sombras são Eles, eles não são mais como os pais Quanto suor e sangue constroem novos Brasis Oito mil dias na terra e ainda não encontrei razão Nem todo sorriso é feliz, nem todo choro é triste Nem toda saudade é má, nem toda fé persiste Já faz um tempo que eu não coro Todo dia eu choro e o silêncio do lado bom Não garante que ele não existe Não acreditar em quem somos, acreditar onde estamos Temos de vencer e por isso que lutamos Muitos se esquecem, mas nem tudo se releva Porque a vida que nós tem é a vida que nos leva ao caos Adaptemo-nos, a paz tão relativa já não mais inspira nós Aqui embaixo, quase não há luz em como somos De fato, o mundo é um lugar que nunca foi A luta é pela África, não pelas mamas que vendem nos clipes Cerrem-se punhos, encerrem-se buscas só por mais cliques e hits que Agridem ouvidos, mundo virtual Onde virtudes não fazem sentido Meus irmãos desistiram e se entregaram Viram que não era fácil e se conformaram Sorte é minha, não pensa o mermo Não vim pra ser herói, mas se for pra ser Some da capa, gueto precisa de representante Tome a cara, tapa, cata a oportunidade Se não vem outro, te mata, saca? Deslealdade em todo lugar do mapa Atrapalha a evolução das péssimas Parece que o ser humano é o primata Rata, tata e bum Final do filme, angústia firme Que me faz sentir que essa geração já era E define que esse plano tá perdido So please Lord, kill me Pra que eu renasça mais forte Haja sorte, pra que o futuro traga-me meu norte Enquanto isso, vou pelo vale das sombras sem medo Mas meu receio é de não ter mais suporte Corte! Onde zumbis vagam, divagam entre corpos doentes Me indagam, será que eu sou diferente? Acho que não, Darwin tá certo, meio me poluiu Tem isso tudo em mente, é o fogo no pavio Essa carta hoje, é a de ontem que o amanhã construiu Frio, igual o amor que cê diz ter E aos valores que cê pregava Remar teve que abiste E pensa o que quiser, quiser Até porque tudo que eu fiz Tu vai achar uma merda né mundo cão Homem cão, mas os cães são tão bons Merda de comparação Eu e meus dons Deixa tudo imperfeito A matrix me que é burro Blue feel for you Dando a ponta de faco um urro Sussurro entre meus ouvidos Escrevi pra teu registro Elevação espiritual Nada disso eu administro Conflito cerebral no inferno astral E meu lado racional Tentando entender meu lado sinistro Irmão, não pense que cê vai esquecer Pois o que cê viu Nunca mais será desvisto 2 6 6 Obrigado.